Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje vamos idealizar, ó, que chique, hein? Um dos nossos quadros que vocês gostam muito que é o quadro Coleções de Miniatura e hoje o Eric tá mostrando as miniaturas da escala 1x43 diferenciadas, muito bacana e contando a história aí dessas miniaturas, então tá um vídeo muito legal, não perca, você é novo no canal, faça um tour, visite aí, olha nossas playlists, tem muita coisa bacana, é um canal que mostra, né, a qual é o entretenimento aqui, é miniaturas, igual vocês estão vendo aqui atrás e carros, então tem muita coisa bacana aí de carros, tem muita coisa legal de miniatura, então faça o tour, vale a pena, gostou, se inscreva no nosso canal e faça parte da nossa comunidade. Nesse quadro vai participar no próximo o Cássio e depois nós temos mais um vídeo do Eric, então não perca, tá muito legal. Galera, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com o vídeo! Fui! Olá amigos do canal Minis. Car, aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo, São Paulo, que fica no Circuito das Águas Paulistas Paulistas. Hoje vou apresentar minha coleção dos Dodge Dart e tem também o Dodge 1.800. Vamos lá, então! Todos eles são na escala 1 por 43. Alguns deles são customizados. Boa parte dessa minha coleção de Dodge eu adquiri com o meu amigo Yuri Gabriel, que customiza diversos modelos de carros em miniatura. Essa viatura do corpo de bombeiro foi o primeiro da minha coleção dos Dodge, e esse vai ficar sempre comigo. É uma peça muito bacana, bem detalhada. Eu adquiri mais algumas novas peças, mas ainda não chegaram. Fico muito contente em aproveitar esse espaço que o Leandro nos dá aos colecionadores, para mostrar nossas coleções. Aqui é Eric, e agora eu estou apresentando no quadro coleções, a minha coleção da linha Ford, onde alguns nós tivemos em nossa família, e esses quando chegar a hora eu falarei deles. Olha o Corcelzinho, um carro ótimo, econômico, fez muito sucesso, saiu a primeira versão, o Corcel 1, era lindo esse carro, tinha uma beleza, competia com o Chevette. Esse é o Corcel 2, esse nós tivemos na família, tradicional Belina, esse eu tive uma Belina, só que na cor preta, 82 a que eu tive. O Del Rey, meu pai teve um Del Rey, só que ele era azul. O Escortão, esse também é um carro, eu ainda não tenho ele na linha conversível, quero ver se adquiro para a minha coleção. O Maverick, um super carro, também da indústria brasileira, agora três caminhonetes, a F75, a F100, que era uma beleza de caminhonete, muito rica em detalhes. Aqui nós temos um Ford Truck 51, riquíssimas em detalhes, essa aqui adquiri com o nosso amigo Salvatore. Ah, os tradicionais Galaxy, era um show de andar num carro desse, nunca tive oportunidade de dirigir. Na minha infância, nós tínhamos um amigo, o Ricardo, que o pai dele tinha um Galaxy. Nossa, era uma delícia andar, parecia que a gente estava numa nave espacial, de tão macio a suspensão e o espaço dele. Agora alguns carros de corrido, o famoso GT40, que recentemente até fez um filme competindo com a Ferrari. O Shelby, o Shelby, Cobra, lindo também. São carros que fazem parte da minha coleção da linha Ford. E sendo assim, espero que vocês tenham gostado. Eu tinha acabado de fazer a limpeza desses carros, por isso que eles estão dentro da caixinha de acrílico. Eu já tinha lacrado as caixinhas, mas espero que tenha dado para ter uma boa ideia dos meus exemplares da linha Ford. Com destaque para essa caminhonagem Ford Truck, de 58, se eu não me engano, se não me falha, então 51, boa ideia lá. Um grande abraço e agradecer ao Leandro, ao espaço que ele dá para nós colecionadores. E convidar a todos para participarem do quadro coleções do canal Minis.ca.